Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há algum tempo atrás eu fiz um espelho super simples e lindíssimo. Vou deixar o card aqui acima para se caso você quiser dar aquela conferida, tá? Mas nesse vídeo eu usei uns espelhinhos que tinham um acabamento assim nas laterais e o pessoal estava com dificuldade de encontrar esse tipo de espelho. Então hoje eu trago para vocês um outro espelho também muito fácil de fazer e que eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar aí ao seu gosto pessoal, tá? Vamos lá então ao passo a passo? Eu espero muito que sirva de inspiração para vocês, tá bom? Coloquei aqui todos os materiais que nós vamos precisar para fazer esse projeto. Primeiro, claro, você vai ter que decidir aí o tamanho que você quer fazer o seu espelho, tá? Então eu aqui comprei os espelhos primeiro e depois eu calculei qual o tamanho que eu precisava de comprar a placa aqui de MDF, tá? No caso eu comprei esses espelhos dessa forma aqui, ó, vem nessa embalagem. Aqui tem quatro peças e cada espelhinho mede 15 centímetros por 15 centímetros. Para esse espelho aqui eu quero fazer uma moldura. Então eu comprei uma ripinha de madeira e com a minha serra eu já cortei todos os pedaços que eu vou precisar. Como eu vou fazer a moldura, eu vou usar cola para madeira. Depois que eu cortei aqui as minhas ripinhas de madeira, eu lixei porque geralmente quando a gente serra fica farpinhas aqui. Então é muito interessante a gente dar o acabamento, né? Porque assim fica mais bonito. Usei o metro para saber aqui o tamanho que eu precisava e eu vou pintar a minha moldura de dourado, tá? Você pode pintar aí da cor da sua preferência, combinado? Agora eu vou colar aqui as ripinhas para a gente poder fazer a nossa moldura. Então eu já passei cola na ripinha e vou posicionar aqui, ó, para a gente poder fazer a moldura, tá? Verifica direitinho se tá tudo certo. Nas laterais. Colei então todas as ripinhas, fazendo assim a moldura. Agora eu vou esperar secar, porque o próximo passo é pintar. Se você tiver aqueles clips em casa, você pode usar. Eu tô usando os livros aqui para dar aquela pressão e fazer com que a madeira fique bem coladinha. Então eu pintei aqui a moldura de dourado, pintei as laterais e pintei um pouco o fundo aqui. Porque se ficar um espaço entre os espelhos, vai mostrar o dourado, o que é bem legal, tá? Esses espelhinhos, ó, eles vieram com os adesivos, tá? Então eu vou usar os adesivos e vou usar um pouco de cola quente, porque eu não quero um espelho permanente, né? Por acaso, se eu quiser um dia tirar os espelhinhos e usar de outra forma, eu tenho essa possibilidade, tá? Mas se você quiser, você pode usar uma cola mais forte, tá? Fica aí a seu critério. Eu vou usar dessa forma, porque eu falei pra vocês, se eu quiser tirar, depois, né, eu tenho a possibilidade. Ó, coloquei os adesivos e pra cada espelhinho vem a quantidade de quatro, né, o que é ótimo. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de cola quente aqui, só pra dar aquela fixada, tá? Mas eu acho que esses espelhinhos, eles são bem leves e são vendidos, né, assim, propriamente pra poder a gente colar na parede, no azulejo, tá? E agora nós vamos colar os espelhinhos. E aí é só você posicionar direitinho. Acabei de colocar todos os adesivos aqui e eu acho que não tem necessidade de colocar a cola quente, não. Então eu vou fazer agora sem colocar a cola quente, tá? Aí o processo, gente, é bem simples mesmo. É só você encaixar com bastante cuidado e prestar atenção aqui nas junções, sabe? Pra poder ficar certinho, tá? Olha. E eu não vou apertar agora não, se caso eu precisar tirar, né? Se você quiser, você já pode parar por aqui. Agora é só colocar o seu ganchinho atrás pra poder você pendurar na parede. Mas se você quiser dar mais uma incrementada, eu tenho aqui percevejos. Tenho percevejo dourado e tenho aqueles pininhos que a gente usa pra segurar o papel na cortiça, né? Então você pode pegar, tirar a cabecinha, como eu fiz aqui, eu cortei. E aí a gente pode posicionar nas junções dos espelhinhos. Olha, vai dar um acabamento super legal. E aí fica da sua escolha, né? Se você quer com ou sem. Ó, eu peguei um alicate e aí eu tiro essa parte aqui, ó, tá vendo? É bem fácil mesmo. E aí a gente pode colar com a cola quente ou a cola da sua preferência. Vou fazer aqui pra poder mostrar pra vocês como ficaria, né? Eu vou colar o percevejo com um pouquinho de cola quente. E agora eu vou colocar o ganchinho pra poder eu pendurar o espelho na parede. Gente, e aqui o espelho pendurado, prontinho. Olha, eu pendurei ele acima do meu criado. Claro que você pode também fazer um espelho, né, desse, num tamanho maior pra decorar aí o espaço que você quiser na sua casa, tá? Eu coloquei aqui pra dar essa opção pra vocês, porque eu acho muito legal colocar um espelho acima do criado mudo. Eu amei o resultado final, gostei desses detalhes dos percevejos, olha. Acho que deu um toque especial. Espero muito que vocês possam se inspirar pra poder recriar aí na casa de vocês. Aqui uma outra sugestão pra você poder tirar proveito ao máximo do seu espelho, que é você usar como bandeja. Olha só que coisa mais fofa aqui na minha mesa de centro, gente. Essa sugestão de usar o espelho como bandeja, né, é super interessante. E vocês estão vendo que eu tô usando o espelho com percevejo, mas eu acho que não incomodou aqui na decoração. Acho que um espelho desse, num tamanho maior, ficaria lindo em cima de um aparador, de um buffet. E se por um acaso você não quiser fazer um grandão, você pode fazer três pequenos e também colocar nesses lugares que eu acabei de mencionar. Aí eu esqueci de mencionar pra vocês quando eu estava fazendo e mostrar que esses espelhinhos aqui, eles não têm o acabamento que eu usei no outro vídeo, tá? Os espelhinhos têm o corte normal, então eu acho que vai ser mais fácil de encontrar no mercado ou também vai ser mais fácil e mais barato pra mandar cortar. E aí, o que vocês acharam? Super simples e fácil de fazer e o efeito é bem legal, né? Eu espero de coração que vocês possam recriar aí na casa de vocês. E se por um acaso você fizer e quiser me mostrar, me marca lá no Instagram com a hashtag aprendi com a Caterine, que assim eu consigo ver, tá? Por hoje é só, muito obrigada pelo carinho, deixa aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal porque assim você não perde nadinha. Um beijo e até a próxima. Tchau!